O Homem do Acordeon Contam-se histórias que já foi alguém Um grande nome de cartão Mas o nome que importância tem Se a vida nos dá horas de mar No bairro antigo e mais abandonado Onde ser pobre é uma profissão Alegra um pouco aquele acordeon Com o sabor de uma canção Qualquer criança é amigo seu Em cada rua onde passou Pois com todos gosta de brincar Com a ternura do amor E todos os dias Andam pela cidade Velhas melodias Que trazem saudade Rosto envelhecido Um sorriso bom É tão conhecido O Homem do Acordeon Tão-se histórias que já foi alguém Um grande nome de cartão Mas o nome que importância tem Se a vida nos dá horas de mar E todos os dias E todos os dias Andam pela cidade Velhas melodias Velhas melodias Que trazem saudade Rosto envelhecido Rosto envelhecido Rosto envelhecido Rosto envelhecido Um sorriso bom É tão conhecido O Homem do Acordeon O Homem do Acordeon